Compasse produções no mercado É quem é que não treme Vá aguentar O demônio do momento Com o novo talento Papá Rora da Madifa Aqui nada de creu Nada de ladrão Que winback Se a dança agora é Chucu É Chucu Chucu, Chucu, Chucu Lá dentro Chucu, Chucu, Chucu Lá dentro Chucu, Chucu, Chucu Chucu, Chucu Chucu, Chucu 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?